Para iniciar a comparação, o Samsung Galaxy A53 5G é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,9 cm de altura, 7,5 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 189 gramas. Por sua vez, o Samsung Galaxy A23 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,5 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 197 gramas. Na parte da frente, o A53 5G tem display infinito de 6,5 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do A23 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A53 5G vem a câmera principal quádrupla de 64, 12, 5 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A23 5G traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A53 5G foi lançado com o sistema Android 12 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o A23 5G também veio com Android 12, mas com o processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A53 5G tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o A23 5G conta também com bateria 5.000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do A53 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do A23 5G são os sensores digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Atualmente, o A53 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço e é claro que ele traz a tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o A23 5G pode ser uma boa nos seguintes preços e ele também vem com tecnologia NFC. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.